Olá pessoal do canal Aprendendo 100 Horas, hoje vamos falar do ciclo de vida das políticas públicas, assim o objetivo central deste vídeo é apresentar de modo sucinto os processos que dinamizam o ciclo de vida das políticas públicas. Dessa forma, o ciclo de vida das políticas públicas estão divididos em 7 etapas, a saber 1. Surgimento de uma situação social problemática que pode ser resolvida com intervenção pública 2. Ingresso da questão na agenda decisória 3. Formulação de propostas 4. Adoção de escolhas vinculadas 5. Implementação 6. Avaliação de resultados e, por fim, 7. Eventual extinção da política empreendida quando atinge o seu objetivo ou rotinização, quando a política ainda não atinge a sua meta principal e passa a ser promovida com a ideia de melhorias contínuas. A primeira etapa é o surgimento de uma situação social problemática que pode ser resolvida com intervenção pública. É relevante enfatizar que a identificação de um problema social é o ponto de partida de uma política pública. Dentre os exemplos públicos destacam-se, por exemplo, os impactos ambientais, a violência urbana, a corrupção, a falta de saneamento básico e, entre outros, problemas. A segunda etapa é o ingresso da questão na agenda decisória. Nesta fase, constitui-se as definições de foco e atuação do governo. A agenda pode estar descrita no orçamento, projetos de lei e programas de metas do governo. Em suma, a agenda é quando o governo identifica que irá atuar em uma determinada área. Como, por exemplo, ressaltam-se as implementações de ciclofaixas e ciclovias, que é uma das políticas públicas atuais que acontecem nos grandes centros urbanos. A terceira etapa é a formulação de propostas, onde ocorre a apresentação de soluções ou alternativas para assinar os problemas. É o momento em que deve ser definido o objetivo da política pública, quais serão os programas desenvolvidos e as linhas de ação. Após esse processo, se avaliam as causas e são avaliadas prováveis alternativas para minimizar ou eliminar a problemática em foco. A quarta etapa é a adoção de escolhas vinculadas. Com todas as alternativas avaliadas, esta etapa se define qual será o curso de ação adotado, Isto é, como o governo irá desenvolver na prática a política pública. São definidas as normatizações através dos mecanismos da lei, que se realiza por meio de um decreto ou até mesmo do poder judiciário, assim como do poder legislativo. Portanto, essa etapa aponta os caminhos e decisões que o gestor público irá escolher para enfrentar o problema público. A quinta etapa é a implementação, ou seja, é a fase em que o planejamento e a escolha são transformados em atos. São diferenciados recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos para executar a política. A execução pode ser empreendida por diversas formas, como por exemplo, através de uma capacitação, uma obra, uma revitalização e entre outras maneiras. A sexta etapa é a avaliação de resultados. Sendo assim, as avaliações podem ser parciais ou finais, e são desenvolvidas de modo interno, bem como externo, e ou horizontais e verticais. Nesse sentido, esta etapa é considerada um elemento crucial para as políticas públicas, e deve ser realizada em todos os ciclos, contribuindo para o sucesso da ação. Também é uma fonte de aprendizado para a produção de melhores resultados. Nela se controla e supervisiona a realização da política, o que possibilita a correção de possíveis falhas para maior efetivação. Inclui-se também a análise do desempenho e dos resultados do projeto. Portanto, essa fase serve para monitorar a política pública e para analisar se tal política está sendo implementada de forma eficiente, eficaz e ou efetiva. Diante desse exposto, a sétima e última etapa é a eventual extinção da política empreendida ou rotinização, na qual se fundamenta na sexta etapa, avaliação de resultados, sendo parciais ou finais. Assim, pode-se considerar uma política pública extinta quando ela atinge o seu objetivo, no momento de sua implementação, ou seja, quando a problemática inicial é totalmente sanada. No entanto, a política pública pode também se tornar uma rotinização dentre as diversas ações do governo, que, por sua vez, através da etapa de avaliação de resultados, os agentes públicos decidem em continuar com a política, cujo objetivo é desenvolver melhores condições às populações que pretende se contemplar com tal atuação. Por fim, a rotinização de políticas públicas passam a fazer parte das rotinas governamentais. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha!